O tempo vai passar e eu ia te esquecer de você Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer Eu não sei o que fazer, eu beijando nessa hora Vendo o sinal e tocando, eu não vi minha alma chorar Vou vender por qualquer preço, forma desse falso amor Depois confesso a Deus a minha grande dor O tempo vai passar e eu ia te esquecer de você Não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer Não quero aliança, não quero aliança, não quero lembrança para não sofrer